e saudações meus amigos do youtube aqui sentado hoje olha só nessa caverna é muitas pessoas às vezes pode até não não conhecer uma caverna pessoalmente né conhece mais pelo por através de vídeos né mas é muito bom eu gosto muito de vir nesses lugares para poder interagir com a natureza né essa interação com a natureza é muito boa essa caverna que ela fica em cima de uma serra em cima de uma serra não passo muitos detalhes porque não tem autorização para acesso de outras pessoas né para visitação turística não tem autorização mas é mesmo que fica dentro de um parque tal então é um monte de burocracia para isso aí aí o que acontece eu gosto de vir ficar nesses lugares para relaxar porque isso é muito importante para a vida do homem é para a vida do ser humano esse convívio esse contato com a natureza eu nasci aqui mesmo nessa região gosto da natureza gosto de andar pelos matos igual eu falo e agora eu tô com oportunidade de estar mostrando para vocês é esses passeios meu né isso já é coisa antiga que eu faço isso desde criança mas tô com a oportunidade de mostrar esses vídeos para vocês né e essas cavernas aqui ela é feita de forma natural ela não foi o homem que chegou aqui começou cavar para poder fazer ela não isso aqui é feito de forma natural a própria natureza natureza se encarregou eu não sei eu não conheci isso aqui antes mas a própria vamos dizer que a própria natureza se encarregou de cavar para que para que para que serve uma caverna dessa abrigo para os animais antigamente era também como casa né para os humanos para que nós sabemos para quem na história nós sabemos que antes não tinha essas residências essas casas bonita hoje né que tem hoje antigamente os homens andavam pelo mato ao ser encontrado quando ele encontrasse uma caverna desse tipo aqui ele gostasse ele começava a morar nela né que é chamado de os nômades né então a natureza ela se encarregou de tudo né até de deixar o abrigo para os animais e para os homens também né e eu vou mostrar mais umas imagens para vocês é como que é formada essa caverna aqui né para que vocês possam entender melhor a formação dessa caverna vamos lá olha só como que é essa caverna vamos pegar aqui mais de longe e para vocês entenderem olha só ela é uma pedra né como vocês podem observar aí uma pedra enorme olha só você está pegando todo acho que sim coloquei aqui a gopro no amplo acredito que pega olha só ela é uma uma pedra enorme olha e embaixo dessa pedra se formou isso aí que a gente chama de caverna é algo bastante admirado eu vou contornar aqui a pedra é admirado porque é a própria natureza que vai fazendo isso aí eu vou contornar aqui já por trás da da caverna né e olha só como é que é aqui então a pedra bastante firme não tem risco dela se desmoronar cair não tem é uma pedra muito grande ali tem como subir ali ó eu não estou a fim de subir hoje não então pessoal isso aí é a caverna que eu estou mostrando para vocês hoje tá bom falou aquele abração e tudo de bom aí para vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí